Mais um acidente em nossa cidade, na realidade dessa vez foi um atropelamento. Segundo informações do condutor da picape, que não quis gravar a entrevista, ele está bastante abalado, ele descia a rua, a professora Maria Luísa, quando ele entrou na Guido Cardinho, onde nós estamos, ele não teria visto uma senhora, que normalmente está aqui varrendo a rua, uma senhora já de idade acabou batendo com o retrovisor nela, ela acabou machucando a perna e foi resgatada pela unidade de resgate do SAMU. Aparentemente, ela passa bem, nós traremos mais informações no decorrer do dia aqui no Portal Processo. Eu conversei com a neta da senhora atropelada. Minha avó estava varrendo a calçada como de costume e o cara virou com tudo, na verdade eu acho que ele não parou no pare, que ele deveria, e virou, e pegou ela, só que não teria como ele pegar de onde ela estava, então acho que é onde ele perdeu o controle, que segundo ele não viu ela, mas não tinha como, sabe, que ela estava ali na calçadinha varrendo e conversando com outro senhor.